Oi galerinha, meu nome é Viviane Benigni, eu sou nutricionista esportiva e funcional e no nosso programa de hoje a gente vai falar sobre carboidratos. Comer várias fontes de carboidratos na mesma refeição engorda. É comum os carboidratos serem os grandes vilões das dietas de perda de peso e lembrando que carboidratos ele deve sim compor uma alimentação saudável, nutritiva, mesmo em dietas de perda de peso. A nossa necessidade diária de calorias ela deve conter os três principais e únicos macronutrientes que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Então portanto é um grande mito de que a gente não deve misturar diferentes tipos de carboidratos na dieta e que isso prejudica o emagrecimento. E no nosso programa de hoje eu vou te explicar o porquê. Então como saber o quanto de carboidrato cada pessoa deve consumir? A quantidade de carboidratos que você consome no dia ela deve considerar as suas necessidades individuais e é claro quando a gente avalia a necessidade de carboidratos de uma pessoa a gente deve considerar não só a idade, a altura e peso, mas também o momento de vida que essa pessoa se encontra. Em qual fase de vida ela se encontra? Se é uma pessoa gestante, se é uma mulher grávida, se é uma mulher mais idosa, se é um adolescente. A gente deve considerar também a quantidade de gordura corporal e massa muscular que essa pessoa tem. Então a gente deve considerar a sua composição corporal. Por outro lado devemos avaliar também o sexo, se é homem ou mulher e se essa pessoa pratica atividades físicas. Com base nisso nós conseguimos calcular a necessidade de área de carboidratos dessa pessoa. Mas em uma alimentação balanceada e dependendo do tipo de estratégia ou protocolo que está sendo usado, eu falo isso porque hoje em dia existem vários tipos de estratégias para emagrecimento. Entre elas a gente tem aí tanto a dieta low carb, a própria reeducação alimentar, que é começar a selecionar alimentos mais qualitativos e fazer trocas inteligentes. Existe também o protocolo de jejum intermitente, dieta cetogênica. Então dentro de vários protocolos de emagrecimento que a gente tem hoje disponível para as pessoas, a gente vai então estipular uma quantidade de carboidratos que pode variar entre 5 a 50% das calorias total da dieta. E quando a gente distribui de 5 a 50% de carboidratos, a outra, o restante, o restante das calorias, elas também vão ser divididas entre proteínas e gorduras. Então proteínas vai ficar em torno de 15 a 35% e a quantidade de gorduras vai variar entre 20 a 80% do valor energético total da alimentação dessa pessoa. Então na prática, na hora de montar o seu prato, você basicamente vai pegar o seu prato, dividir ele em 4. Então um quarto desse prato vai ser composto de carboidratos e nesse um quarto então você pode sim misturar diferentes tipos de carboidratos e já já eu vou explicar porque isso é bom para a sua saúde. No outro quarto do prato, você vai colocar as fontes de proteínas, que podem ser não só proteínas de origem animal, mas também proteínas de origem vegetal. Então por exemplo, pode ser carnes, ovos ou leguminosas como feijão e nesses dois quartos restantes você vai então colocar saladas, que vai variar entre folhas e também legumes, que podem ser crus ou cozidos. A grande vantagem de você misturar diferentes tipos de carboidratos numa mesma refeição é porque dependendo do tipo de carboidrato, você vai fornecer também diferentes fontes de nutrientes. Consequentemente, você vai tornar a sua alimentação mais nutritiva. Então é por isso que misturar carboidratos acaba sendo um mito. É claro que quando a gente pensa em saúde e emagrecimento, é muito importante você também selecionar o tipo de carboidrato. Não é qualquer carboidrato, ok? Então por exemplo, se em uma refeição você mistura um pouquinho de arroz, um pouquinho da batata doce, um pouquinho de um purêzinho, você vai ter diferentes tipos de nutrientes provenientes desses diferentes tipos de alimentos. Então por exemplo, um arroz mais integral, ele é rico em um mineral que é o magnésio. E a batata doce, como no exemplo que eu citei, ela é rica em vitamina A, um importante nutriente aí pra sua pele e pros seus olhos. Então, além de você escolher melhor o tipo de carboidrato que você vai colocar nessa refeição, um outro detalhe importante, se o teu objetivo é emagrecimento, é você procurar incluir também carboidratos mais integrais ricos em fibra. Consequentemente, você vai modular toda a sua parte hormonal pra que você consiga emagrecer. Então na hora de escolher, prefira os mais integrais, ricos em fibras, em detrimento dos refinados que não contêm fibras. Quando você faz esse tipo de escolha, o que você vai estar fornecendo pro teu organismo? Você vai fazer com que a glicose proveniente da digestão desses alimentos seja liberada aos poucos na sua corrente sanguínea. Consequentemente, você vai modular a liberação do hormônio insulina, que é o grande responsável pelo seu ganho de peso. Ok? E eu esqueci de falar também, mas as fibras, além de te ajudarem aí tanto no emagrecimento e no aumento da saciedade, e modular hormônios como a insulina, ela vai ser importante também pro adequado funcionamento do seu organismo como um todo e principalmente do seu intestino. Então o intestino que funciona todos os dias, ele facilita também a sua perda de peso. Gostou do nosso tema de hoje? Se você gostou, fala pra mim aqui nos comentários se tem alguma dúvida. E a partir de hoje, não tenha mais medo de misturar carboidratos na refeição. Isso é um grande mito, isso não vai te fazer engordar. Pelo contrário, vai te trazer mais saúde se você usar as dicas que a gente falou no nosso programa de hoje. Eu espero você então no nosso próximo programa. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!